É a educação em serviços mínimos. A proposta de Orçamento de Estado para a Educação tem um aumento de 5,7%. Grosso modo, é o valor da inflação prevista para este ano. Ou seja, o próximo ano vai ter reposto o nível de subfinanciamento que tivemos este ano. A inflação prevista é de 5,3% até o final do ano. Se calhar até será ligeiramente superior, porque há determinados bens e serviços que estão muito acima do que era suposto. E, portanto, se vamos ter uma inflação de 5,3% e uma atualização de 5,7%, de uma forma geral, ela fica, ela por ela. Lembrar também, porque é importante, porque a vida não começa hoje, vem de trás, que o ano passado tivemos uma inflação de 8,1% e um decréscimo de 7,6%. Há aqui uma diferença de 15%. O Governo justificou com a transferência dos funcionários não docentes, dos trabalhadores não docentes, para os municípios. Isso não justifica uma redução de 15%. Depois, dizer que o salário é, dos professores, líquido, cada vez mais reduzido. O economista, o economista Eugênio Rosa, fez um estudo, utilizando, e que nós podemos disponibilizar também, utilizando os dados divulgados pela DGAEF, referentes às remunerações base média dos professores, concluindo, de acordo com os dados oficiais, portanto, eu repito, da DGAEF, que, sem contar com o roubo de tempo de serviço, entre o dia 1 de janeiro de 2022 e o final de abril de 2023, nem sequer é em dois anos, é num ano e quatro meses, os professores docentes do ensino básico e secundário e pré-escolar perderam, no seu salário real líquido, 13,3% no ano e quatro meses. Já agora dizer que ele também faz um estudo para os docentes do ensino politécnico e do ensino universitário, que têm quebras, respectivamente, de 12% e de 9%. 13,3%. E é neste quadro que o Governo vem propor, para uma inflação de 3,3% no próximo ano, uma atualização salarial de 3%. Ou seja, até nisto, o Governo fica aquém dos 3,3%. Pode dizer-se por pouco, pois, mas tem um déficit de 13,3% nos dois anos anteriores. Dois anos, não, num ano e quatro meses, que vamos ver como ficará no final deste ano. Porque está a contar com a verba daqueles que se vão aposentar. Portanto, vão-se aposentar e o dinheirito que vem desses dará para pagar, porque isto não dá a estas coisas todas que estão aqui e que o Governo foi obrigado a fazer. Chama-se a isto gestão de mercieiro. E, portanto, faz-se a contita a ver o que sai e depois o que sobra. Não há investimento nenhum na valorização e na criação de condições de atratividade para a profissão docente. Portanto, no tempo do digital, da desmaterialização, temos um Governo que, para os professores e para a educação, continua com o lápis atrás da orelha, a fazer assim as contitas, a ver o que é que sobra daqui e daqui lá, quando deveria investir numa profissão que cada vez perde mais profissionais, precisamente por falta de atratividade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.